Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Tá chegando o 7 de setembro, no dia da independência. E pode ser o dia da sua independência financeira. É isso mesmo, com a grande oportunidade que nós da Casa do Sabão estamos trazendo pra você. Um mega lançamento no dia 7 de setembro, das 10 formulações de produtos que a dona de casa mais usa no seu dia a dia. Sabe aquele sabão em pó que a dona de casa usa pra lavar roupa? Você vai aprender nesse pacotão com 10 formulações. Sabe aquele amaciante que ela usa? Não vai precisar de comprar a base, não. Você vai aprender a fazer uma base profissional. É isso mesmo, uma base profissional através dessa base fazer o seu amaciante. Sabe aquele detergente de lavar louça? Você vai aprender pra lavar aí a sua louça. Ou até mesmo pra comercializar, pra ir pra presentear alguém aí do seu lado, do seu vizinho. Ou seja, aquele detergente fantástico você vai aprender. Sabe o sabão líquido de lavar roupa? Você vai aprender sabão de coco? Você vai aprender. São 10 formulações. Limpador multiuso? Você também vai aprender. São 10 formulações que a dona de casa mais usa no seu dia a dia. Nós fizemos esse pacote e o lançamento é no dia 7 de setembro agora. Isso mesmo, dia 7 de setembro agora. Às 6 horas da manhã nós vamos liberar aí pra estar vendendo e encaixando você aí nessa mega promoção. Vai ser pelo Instagram privado, certo? Pelo Instagram privado. 5 aulas elas já serão gravadas e 5 aulas vai ser ao vivo comigo, numa live. É isso mesmo. Ah, mas se é num horário que eu não posso acompanhar. Fique tranquilo, vai ficar gravado pra você. É isso mesmo. 10 formulações da dona de casa mais usa no seu dia a dia. Mas o melhor você vai ouvir agora de R$250 por apenas R$97. Você não ouviu errado não. É 61% de desconto de R$250 por apenas R$97. Mas não demora não, porque as vagas são limitadas, certo? E o lançamento é dia 7 de setembro agora. Aqui embaixo desse vídeo. Se você tá assistindo no Instagram, tá lá na bio. Se você tá assistindo no YouTube, está aqui embaixo na descrição. Um WhatsApp, um grupo de WhatsApp pra você esperar e ter mais informações sobre esse lançamento, que é no dia 7 de setembro. Mas veja aí o que os alunos estão fazendo. Tem aluno já fazendo produto através do nosso curso? Tem aluno fazendo já base do almaciano? Tem aluno fazendo sabão? Tem aluno fazendo detergente? Veja aí o resultado dos nossos alunos. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. R$97. R$97. Professor, essa é a base do almacenante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa bem firme. Professor, esse aqui é o de maçã, ó. De maçã. E esse aqui, ó, é o que tá sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco. Ó. Muito obrigada, viu? Ó, professor, meu almacenante. Como tá consistente. Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro, ó. Olha. Detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jair? Excelente qualidade, ó. Maravilhoso. Ó. Lindo. Perfeito. 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 Obrigado.